e trata da criação de um consórcio de professores e também funcionários de escolas, que trabalham junto aos professores, de escolas públicas estaduais. O objetivo desse trabalho é tornar viável alguns projetos que anteriormente no Estado estavam acontecendo e, por consequência, depois de um certo tempo foram abandonados ou praticamente extintos. Então, vamos lá. Bom, os aspectos gerais. Na verdade, o que acontece? O Estado hoje do Rio Grande do Sul, ele conta praticamente com um número bastante grande de escolas com laboratórios de informática. E esses laboratórios de informática, por um longo tempo, eles estavam sujeitos à manutenção. Enfim, então, tinha ainda um suporte bastante razoável. Mas, com o passar do tempo, com o aumento do número desses laboratórios, o suporte começou a ficar mais caro. Por quê? Porque não havia substituição de peças. Então, à medida que os contratos foram encerrando, as máquinas foram ficando paradas. Algumas escolas substituíam esses laboratórios, mas, de maneira geral, não. O outro aspecto é a questão da carga horária dos professores. Quer dizer, o professor, geralmente, o professor de 20 horas, ele trabalha de 16 a 18 horas. Ele tem turno de 16 a 18. E o professor de 40 horas, de 32 a 36 horas, mais ou menos. Então, uma média de professores de cargo horário, eles têm cerca de 18 a 36 horas de aula. A questão de integração de currículo também é uma coisa mais complicada. Por quê? Porque, geralmente, quando é dada uma disciplina, não há uma comunicação efetiva entre as disciplinas que estão sendo ministradas na escola. Bom, como é que era o cenário, há alguns anos atrás, na questão da conectividade das escolas, com relação à internet. A conexão, anteriormente, então, nós tínhamos lá pela década de 90, metade para o final da década de 90, nós tínhamos uma situação que era a seguinte. Geralmente, provavelmente, algumas pessoas ainda nem vivenciaram, eram pequenas ainda, enfim, eram crianças, que a internet ainda era a linha de escada, tinha, no final dos anos 90, começou a surgir a questão da DSL, mas não era uma estrutura que as escolas pudessem, que as escolas tinham, ou seja, as escolas contariam, se quisessem ter internet, era apenas linha de escada. A DSL, posteriormente, surgiu alguns projetos, como o GESAC, que tentava suprir, por conexão via satélite, as escolas. Então, a questão da conectividade nessa época, início dos anos 2000, até 2004, era nesse sentido, ou seja, ou tu tinha a DSL, ou tu tinha o GESAC. Algumas escolas, como a gente vai ver adiante, a questão de um projeto que tinha capitaneado pela ProSergs e Secretaria de Educação, nós tínhamos uma linha dedicada de dados na internet, de 64KBPS. Então, vocês imaginem o seguinte, uma conexão, hoje em dia, que a gente tem na ordem de 10MB, 15MB, 120MB, uma linha, uma escola dedicada, que de 64MB realmente era uma coisa muito complicada. Bom, o que consistia o projeto Rede Escolar Livre? O projeto Rede Escolar Livre foi um projeto originalmente desenvolvido e pensado pela ProSergs, em conjunto com a Secretaria de Educação, que visava fazer o quê? Inicialmente, eles visavam conectar as escolas entre si, na modalidade de compartilhamento de projetos. Ou seja, tu tinha uma escola que estava trabalhando com meio ambiente, e a gente poderia enxergar a outra escola que também trabalhava com meio ambiente. Então, as duas escolas trabalham em um ambiente desenvolvido também pela ProSergs, sob o ponto de vista técnico e sob o ponto de vista pedagógico, trabalhado pela Secretaria de Educação e alguns parceiros da Universidade Federal. Então, nós tínhamos aí a possibilidade de compartilhamento de projetos. Como hoje a gente tem a questão, por exemplo, de compartilhamento Wiki e outras ferramentas de gerenciamento de conteúdo, naquela época, o que nós tínhamos era esse tipo de ferramenta. Quer dizer, foi todo um trabalho desenvolvido em uma linguagem específica, que era a Zopi, e essa linguagem a gente conseguiu fazer um catálogo de projetos. Mas, aonde que se esbarrava nisso? Se esbarrava exatamente na questão da conectividade. Quer dizer, tu não conseguia conectar várias escolas, porque era uma questão de velocidade de internet e tempo de resposta de um servidor para o outro. Bom, qual é a ideia principal, então? Nós tínhamos 42 escolas inicialmente no projeto. Essas 42 escolas, foi colocado um servidor Linux em cada uma delas. E esses servidores Linux que se encarregariam de fazer essa transação entre essas escolas. Nós, foi aproveitado também a infraestrutura que já existia, de um projeto que já estava em andamento aqui no estado, chamado de Proinfo, que constitui mais ou menos 320 escolas estaduais, porque fora as municipais, que municipais o estado não tinha gerência. E essas 320 escolas, todas elas eram adotadas em um laboratório de informática, com 15 máquinas, mais um servidor. E foi colocado nessas 42 escolas, servidores Linux junto com esse servidor, no caso, que já tinha na escola, que era um servidor Windows NT, enfim. Então, o objetivo era esse. O projeto, no final de 2002, foi, com a saída, no final do governo Olívio, se tentou retornar, continuar com o projeto, mas o estado entendeu que não era tão interessante assim, enfim. Então, o estado desistiu desse projeto, não continuou o projeto. Inclusive, só um comentário rápido, até hoje, o acesso à documentação desse projeto, nós não temos mais a documentação desse projeto. Já tentei ver por onde andava a documentação, enfim, como é que era o projeto, quem participou, como é que foi, mas nós não temos mais. O que temos é a minha memória, mais de um grupo de pessoas que trabalhou em cima do projeto, mas documentação mesmo. nós temos lá um sitezinho que está hospedado na Procergs lá, mas eu não sei nem se o site ainda está no ar. Até o ano passado estava. Esse ano, realmente, até foi uma coisa que eu não coloquei na apresentação. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Mas, realmente, agora, com o outro comentário, no início dessa semana foi extinto o VRS, Então, provavelmente, assim como a extinção do VRS veio, provavelmente mais coisas foram deletadas do servidor lá. Próximo. Bom, quanto à questão de formação de professores, nós temos, assim, no início dos anos, na metade dos anos 90, até o início dos anos 2000, nós tínhamos 11 NTEs no Rio Grande do Sul inteiro. O que faz o NTE? O NTE simplesmente ele pega, simplesmente não, ele foi orientado a fazer o quê? Dar formação em informática educativa aos professores. Então, cada NTE contava com professores e técnicos em informática, oriundos da própria rede pública estadual, então eram professores da rede pública, e eles estavam encarregados de cobrir toda a parte de informática na educação, tanto de computador, como áudio, vídeo, enfim. Então, tinha ambientes informatizados dentro de determinados lugares. Então, nós tínhamos 11 até então. Quando veio o governo Olívio, no caso do início, final de 98 a 2002, houve uma ampliação desses NTEs. Então, passou de 11 para 30. Então, atendendo o quê? Atendendo todas as regiões do Estado. Atendendo todas as regiões do Estado. E esses NTEs permanecem até hoje, na formação de professores, enfim. Só que, por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui em Porto Alegre, nós temos cerca de 100 escolas. Só do Estado. Nós temos um número bastante elevado também de professores. Então, um NTE para 80, 100 escolas, considerar que, se não, de cargo horário e tudo, de cada curso, é uma coisa também que sobrecarrega o NTE, e tu não consegue tratar de maneira efetiva isso. Por isso que, logo adiante, eu vou falar para vocês da proposta que nós temos, um conjunto de pessoas que estão na ESL, de como nós podemos tentar minimizar, ou tentar ver se os professores da própria rede são parceiros desse projeto. Bom, o que nós temos de ferramentas, então, para a nossa proposta? Nós temos assim, nós temos redes sociais, nós temos celulares, que os alunos têm celulares, ou, pelo menos, a maioria deles tem. Computadores nas escolas, ainda nós temos, na questão de laboratórios de escola, ainda nós temos bastante laboratórios de escola. Temos projetos que envolvem o quê? Colocar, dar computadores a professores, no caso, computadores, dar não, foi fornecido computadores a professores na modalidade de netbook, e tablets. Então, o aparato tecnológico de comunicação é bastante grande. Quer dizer, eu me arrisco a dizer que, provavelmente, tem empresas no Brasil que não tem tanta quantidade de equipamentos de informática como tem no Estado, em escolas do Estado. A questão, como eu disse, a questão desse negócio é a manutenção. Então, a favor é isso. O que nós temos de problemas? O problema nós temos é a questão de técnicos que supram a necessidade da escola. e a questão também de número de professores que trabalham nesses núcleos de tecnologia educacional. normalmente, a carga horária de um professor que vai para o NTE, o professor passa de efetivo de sala de aula para efetivo no cargo administrativo. E isso é uma coisa que o professor geralmente não quer fazer porque ele aumenta em cinco anos a questão de aposentadoria dele. Então, ele passa a não ter mais aquela questão de sala de aula, ele passa a exercer uma função administrativa. Embora esteja trabalhando com professores, de repente com escolas e tal. Então, a favor, a gente tem a questão, toda a questão tecnológica e tem toda essa questão do professor não ter um número mínimo de carga horária para conseguir, ou um número mínimo de professores para ter um trabalho menor. Porque um NTE para atender 60, 70 escolas realmente é uma coisa mais complicada. Então, nós temos esse cenário atual. O cenário que passou, bom. O cenário que passou, passou. Não temos muito o que fazer. Agora, nós temos esse cenário que a gente pretende ver se dá para a gente conseguir fazer alguma coisa, no sentido de fazer uma proposta para, enfim, para se eduque e para os próprios professores, porque quem faz o processo todo é a ponta lá, é o professor que está lá que está fazendo esse tipo de trabalho. Pode passar, pode. Bom, então vamos à questão. A nossa ideia aqui que é, é formar grupos de pessoas, de professores, e também porque não alunos, que seria o seguinte, trabalhar por especificidades, ou seja, se você tem lá um professor ou um grupo de professores que entende bem de hardware, por exemplo, então, de repente, ele pode dar uma formação para aqueles professores que desejem aprender isso. Ou se ver com o pessoal dos NTEs para fazer isso. É claro que ele não vai prestar serviço apenas para o Estado, ele pode fazer coisas fora do Estado. Mas alguém pode dizer assim, ah, mas a carga horária dele é muito alta. Bom, eu sei disso, mas só que nós podemos trabalhar, não vai ser uma pessoa trabalhando nisso, são várias pessoas. Então, por cada região, nós vamos ter várias pessoas trabalhando, de repente, na mesma coisa. Então, se um não pode suprir, o outro pode. Enfim, então nós vamos fazendo uma rede por características. O outro conhece, sei lá, a instalação de software, de Linux, por exemplo. Ou mesmo até alguma coisa proprietária, não importa. Então, você forma outro grupo. E todas essas pessoas vão trocando experiências e vão catalogando essas questões. Através de um ambiente, enfim. Aí alguém pode me dizer assim, ah, mas isso aí é uma coisa que, de repente, para o professor do Estado, já está tão... Mas a gente tem que ver que há pessoas que trabalham nessa questão, por exemplo, dos NTEs, ou trabalham em escola, que têm projetos que querem que sejam divulgados. esses projetos. E a gente pode pegar o exemplo da Rede Escola Livre, que foi um projeto pioneiro aqui no Estado, de repercussão, inclusive, nacional, que só não andou por questões tecnológicas. Claro que teve questões políticas também, mas só não andou, basicamente, por questões tecnológicas. Agora nós temos o aparato tecnológico. Embora no interior do Estado a gente saiba que conectividade é uma coisa mais complexa, mas tem melhor do que tínhamos há 18 anos atrás. Então, a possibilidade da gente criar ferramentas, inclusive de código fonte aberto, ter a conectividade e um monte de pessoas terem acesso a tablet, a celulares, e a próprio computador na própria escola, porque tem muita escola que o laboratório está fechado. Está fechado porque o diretor lá tem medo de estragar o computador. Então, até aí nisso, a gente cria um ecossistema, ou aumenta esse ecossistema, para que a gente possa tornar, pelo menos, a educação pública um pouco mais palpável para as pessoas. Porque do jeito que a coisa está, pelo índice de evasão escolar, que a gente sabe que está alto, enfim. Então, para tentar minimizar isso, a realidade, claro, a gente tem toda outra realidade econômica, e geralmente a pessoa tem que pegar e sair da escola para ajudar a família em casa, que é uma grande parcela disso. Mas, por outro lado, a gente pode oferecer alternativas de serviços para essas pessoas, para que eles melhorem, inclusive, a própria situação de vida deles. Bom, nós temos algumas ferramentas, que, inclusive, a própria SL usa, que nós temos ali, rede social, a gente tem o Nosfero, que foi uma rede social desenvolvida, a princípio, para a economia solidária, no início, o porte foi para a economia solidária, que depois se propagou para alguns setores do governo federal, para compartilhar experiências, opiniões, enfim, uma série de coisas. A Universidade, a Unicamp usa, a Unicamp usa, ou usou, enfim. Então, é uma ferramenta que está disponível, ela carece de pessoas que trabalhem com desenvolvimento também, quer dizer, tem uma comunidade pequena de Nosfero, porque a linguagem dela é muito específica, mas, enfim, é uma linguagem relativamente complexa, mas, aumentando a comunidade, ou, enfim, a tendência é se expandir. Nós temos ambientes de educação à distância, como o Moodle, por exemplo, que, para as escolas, seria interessante. Ferramentas de videoconferência, nós usamos aqui, nós usamos o Rocket Chat, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa lá na SL, aqui na SL, porque a SL é aqui no Tecnopuk. Então, nós temos alternativas, nós temos alternativas, de ferramentas. O que é a SL, sob o ponto de vista, assim, para acompanhamento dos projetos, enfim, dos trabalhos? O que a SL poderia fazer, ou pode oferecer? Nós podemos oferecer a questão de curadorias, quer dizer, nós podemos criar curadorias, são esses projetos, e acompanhamento, sugestão de grupos de trabalho, enfim. Então, essa é a proposta, enfim, da SL, quer dizer, nós trabalharíamos com a parte do acervo desses projetos. Nós não interferiríamos, nós poderíamos colocar os projetos num catálogo, num grande catálogo, enfim, se for projeto de desenvolvimento, se for projeto educacionais também, a gente pode fazer. Hoje de manhã teve uma palestra no colega nosso, o Castro, ele está propondo um novo modelo de trabalhar, que, se vocês depois puderem dar uma olhada, porque vai estar publicado o trabalho dele no próprio, na filmagem do evento, é bem interessante. Bom, aí eu deixei meus dois contatos, no caso, eu deixei meus dois e-mails, tradicionalmente o Gmail e o Software Livre, que é o da própria SL. Então, basicamente é isso. Estou aberto para perguntas, se tiverem alguma. E agradeço. É bem sucinto, a proposta é bem tranquila, no sentido de quem faz acontecer são as pessoas. Pessoal, meu nome é Oscar, e essa questão que o meu bravo amigo aqui, Fernandes, está colocando, é assim, o problema dos professores, e dos diretores, é que é assim, não é só o problema dos professores e dos diretores. Eu sei que quem estiver assistindo pelos caminhos da internet, vão perguntar, tá, com que cargas d'água o Oscar está falando? Por que ele está assumindo de culpa os diretores e os professores? Gente, pessoal, é que os gestores, eles querem, eles, eles querem que não, que o professor siga o chamado script, que o próprio gestor propõe. Só que muitas vezes, os gestores não têm a realidade e ainda por cima, subestima a inteligência do ser humano. entendeu? E aí, é ruim. Subestimar a inteligência da criança, do adolescente, e do jovem adulto que está fazendo educação no jovem adulto, e o próprio adulto, subestimar a inteligência dessas pessoas, é tiro no pé. E aí, desculpe o termo, eu não gosto de utilizar o termo, a palavra recadinho, é recado, mas eu vou, um aviso, gestor, a nível municipal, estadual e federal, não subestime a inteligência do ser estudante. porque uma hora, esses mesmos estudantes não vão cobrar do professor, do monitor e do diretor. Pelo contrário, vai cobrar de vocês, gestores. E eles vão dizer que nem aquela palavrinha, qual é a tua cara? Então, é isso. isso que o Fernandes acabou de abordar, eu sei, ah, mas é enfadonho. Não. Ele continua sendo atual. E por que que eu estou dizendo? Desde o primeiro ano de vida até os 12 anos, eu passei a minha infância no Uruguai. Eu nasci aqui no Brasil e quando voltei para o Brasil, em 79, de 79 até 2018, foram greves, paralisações, assembleias e indicativos. Tudo isso, claro, o único governador de fato que conseguiu levantar, sim, os professores foi o Olívio Dutra. mais, o resto dos gestores, sinceramente. Então, é isso aí, pessoal. Pessoal, assim, eu quero deixar claro que não é apenas informática, tá? Qualquer tipo de manifestação cultural, literária, enfim, literária também é cultural, qualquer tipo de informação pode ser catalogada, tá? Deverá ser catalogada, no sentido de proporcionar que as outras pessoas das escolas públicas também participem desse projeto. Quer dizer, deixar que um, uma pessoa, colabore com a outra pessoa. Ou um grupo colabore com outro grupo. porque dessa maneira a gente consegue evitar que a escola se feche em si mesma. Ou seja, tem ali, claro que hoje em dia tem muito mais ferramentas para a gente, né, dispor, mas essa questão que a gente tem na escola, tu ir lá, aprende o conteúdo, depois sai de lá, vai para casa, faz outra coisa, enfim, e aquilo que tu faz fora da escola, às vezes é um grupo de dança, às vezes é um, sei lá, um vídeo, alguma coisa assim, né, isso às vezes não, fica registrado, mas não fica dentro da comunidade escolar, fica lá no YouTube, fica, enfim, não que isso seja ruim, mas é uma coisa que pode se criar. Tem vários exemplos aí de escolas do interior que o pessoal tem clube de cinema, então eles fazem clube de cinema, fazem teatro, isso não é, não é devidamente registrado, assim, é registrado na região, né, e às vezes tu fica sabendo só, sei lá, por intermédio de um amigo que foi, enfim, então não é muito divulgado, porque a imprensa, a imprensa, no caso, a grande mídia, enfim, eles divulgam aquilo que vai ser do momento, depois que deixou de ser do momento, já era, né, passa, e as coisas hoje são muito voláteis, eu dei o exemplo da rede escolar livre, por quê? Porque nós não encontramos mais uma documentação sequer na Secretaria de Educação, nada, não tem nada mais registrado, tá, o setor inteiro foi, até uma palavra meio, destruído, entre aspas, tá, porque a Secretaria de Educação resolveu mudar o organograma, que é legítimo o direito que ela tem de mudar o organograma, mas todo o acervo, inclusive, todos os trabalhos feitos pelos NTS, né, os DVDs da TV Escola, que é outro projeto do governo federal que tinha, que ainda tem, né, algumas coisas, tem muita coisa da TV Escola, todas aquelas, aquelas fitas VHS que tinha, tá, DVDs, tudo foi posto fora, nada mais existe, então, o próprio Estado se encarregou, o Estado que eu digo não é o Estado brasileiro mesmo, né, o poder público se encarregou de apagar aquilo da nossa memória, e não foi um governo, foram vários governos, governos sucessivos, isso que é o mais lamentável, quer dizer, no dia que as pessoas que participaram de todo esse processo morrerem, já era, não vai ter mais, então, eu acho que assim, a preservação da cultura, a preservação da história, da educação, seria o legado que se deixaria para outras gerações, mas infelizmente tem pessoas, enfim, que não pensam desse jeito, né, e isso aí é passado de geração para geração, não é só essa geração que pensa assim, talvez gerações que já passaram, gerações que estão vindo pensam também provavelmente da mesma maneira, porque são educados, de repente, uma grande parte é educada a pensar assim, né, então, isso é o que eu acho triste dessa história. Todos os relatórios que tinham dos NTS, formação de professores, a gente não se sabe mais nem o que tem de formação nos NTS, né, assim, do passado. Agora, eu não sei mais como é que está isso, né, tem um NTE aqui de gravata aí que estava e está no evento, né, trabalhando com robótica, já esteve no evento, na edição passada, está de novo aqui, quer dizer, então, nós temos aí uma situação bem complexa, quer dizer, nós, acho que nós temos que lutar para que a memória se preserve. Não sei se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta. Então, gente, bom dia. Eu vim aqui e aí eu fiquei bastante feliz porque eu não tinha essa visão da ASL, né, que você trouxe. Então, quando você mostra essa possibilidade de contribuir com projetos, eu acho que isso que a gente busca, né, pontos de convergência, instituições de convergência. Eu sou professora na Universidade Federal da Bahia e lá, como acho que em todos os locais, somos militantes quase solitários, né. Eu estou na faculdade de educação, a gente tem também pessoas ativistas do software livre no Departamento de Ciências da Computação, no Instituto de Matemática, e por mais que a gente tente integrar as ações, a gente acaba esbarrando em vários desafios que são infraestruturais e são, e acabam afetando a própria produção de conhecimento. Então, a gente conseguir manter jovens desenvolvedores trabalhando com software livre, por exemplo, no Nosfero, que nós utilizamos. Nós temos lá o Nosfero e a gente está tentando desenvolver nele agora a transmissão de streaming, de vídeo. Essa tem sido uma contribuição nossa para o Nosfero. E a gente faz isso junto com a Colivre, que é a principal desenvolvedora do Nosfero aqui no nosso país. Então, a gente tem tentado trabalhar de forma integrada, mas ainda com muitas dificuldades, exatamente por falta de pessoas que têm realmente o conhecimento técnico profundo na plataforma, pela falta de visão integrada das outras unidades que acabam por conhecer o projeto, mas desconhecem a filosofia, enfim. E outra coisa que a gente tem feito, além desse investimento na plataforma, entre outras ações, a gente está hoje na Faculdade de Educação com um projeto chamado Conexão Escola-Mundo, que é um projeto internacional, coordenado pelo professor Nelson Preto, e a gente tem se pautado dos princípios da ética hacker, colaboração, abertura, horizontalidade do conhecimento, para poder discutir junto com uma escola estadual, processos que podem modificar o currículo escolar. E a primeira coisa que os professores insistem, os gestores insistem, é no problema de manter a memória. e eu estou falando disso de uma escola que é do século passado, a primeira escola de formação de magistério, uma das primeiras do Brasil. Então, hoje, os professores que estão lá, eles mostram que um dos problemas é exatamente lidar com essa memória, tanto das coisas mais antigas que foram produzidas quanto das coisas de hoje. E a gente está de novo nesse processo de definir quais são as plataformas, porque apesar de a gente ter um Estado que tinha um setor voltado para software livre, trocou o governo, o setor foi dissolvido. E esse setor demorou um bom tempo e produziu muita coisa. Desculpe, a minha fala está longa, mas por que eu estou dizendo isso? Porque, pois é, não, desculpa. Aí eu estou trazendo toda essa contextualização porque eu tenho percebido, nós tivemos também lá na Bahia um movimento software livre muito forte, hoje a gente tem muita preocupação porque os pioneiros, os nossos dinossáuricos estão também dispersos, a gente está com uma juventude interessada, uma juventude ativista que está perdendo a oportunidade de conhecer essa história. Então, eu tenho visto hoje, infelizmente, brigas tristes de pessoas que estão chegando agora no movimento do software livre, gente jovem, atacando, atacando a galera antiga porque sequer conhece a história do que essas pessoas fizeram. Então, isso para a gente tem sido um grande problema. E onde eu quero chegar com toda essa contextualização? Eu estava pensando, quando eu chego nesse Fís, é que eu realmente entro e eu faço essa imersão no encontro, na importância da SL como uma associação de software livre. A gente sabe que a maioria das pessoas, pelo que eu estou percebendo, o grupo gestor está aqui em Porto Alegre e tudo mais, só que eu acho que vocês têm uma responsabilidade muito grande, porque vocês conseguiram, de uma forma ou de outra, apesar de todas as dificuldades, de todas as críticas que tem a gestão da SL, que eu conheço, participo, não sei o quê, vou vindo, apesar de tudo isso, vocês conseguiram formalizar uma associação que tem pessoas do Brasil inteiro. Tanto que eu sou da Bahia, estou aqui, eu sou associada, Nelson também é associada, a gente está lá na Bahia, porque a gente acredita que é possível. Então, eu acho que uma coisa que fica como reflexão para o grupo duro mesmo da SL e para a gente, como é que a gente consegue realmente fazer com que a SL se torne uma associação de software livre com representatividade nacional, porque passa governo, como passou lá o nosso, como passou o nosso governo do presidente, da nossa presidente, enfim, mas acho que os membros da SL deveriam ficar, sabe? Tentar dar continuidade a esse legado do software livre em nível nacional. Eu acho que seria uma, é um grande desafio, mas acho que é algo para a gente pensar a respeito, porque aí sim a gente poderia trabalhar mesmo fomentando ações, prestando consultoria, dando apoio, porque, gente, os professores querem, os professores da época do ProInfo, da época dos NTS, podem até ser os mesmos, só que tem muitos professores novos, eu participo de eventos de tecnologia só com educação, eles estão ávidos, os eventos são lotados, lotados, a gente participou daquele virtual Educa, que é um commercial education, mas professores, gente, a sala da educação tinha gente sentada no chão, a sala da educação tinha gente sentada no chão, era muita gente, então os professores estão querendo, eles perceberam, eles querem, querem cada vez mais, os gestores querem, e aí tem uma, de repente a gente olha para a sua fala e aqui olha, sabe, tem pouca gente para poder assistir isso, então a gente precisa realmente buscar, a gente precisa realmente buscar integrar as coisas, e eu acho que integrar as coisas tem a ver com a gente se posicionar como a ESL tem feito, mas tentar integrar mesmo de uma forma que a gente consiga ver o resultado, a galera da área técnica trabalhando com a galera da área de educação, porque todo mundo quer, sabe, e é isso, desculpa pelo longo discurso, obrigada, desculpa Fernandes, sério, tudo bem, tranquilo, eu gostaria de dizer o seguinte, até eu não sou uma pessoa assim, religiosa, mas tem um amigo meu que me disse uma vez, um amigo meu me disse uma vez o seguinte, se Jesus fosse depender de um orçamento, ele não fazia nada, ficaria em Nazaré, então eu acho assim, se nós, claro, eu posso estar idealizando uma questão, mas se todos nós, doarmos um pouco do nosso tempo, não é uma coisa assim, ninguém aqui propõe, inclusive hoje de manhã, na palestra do Castro, ninguém propõe que o cara vá trabalhar de graça, não é isso, entende, tudo tem, tudo, a gente tem um valor agregado ao que se faz, tem um valor, mas, assim, no início, se cada um de nós puder doar, sei lá, uma hora, duas horas da semana, para pensar, começar a imaginar, ou pensar, de que forma, se pode trabalhar num grande, num projeto, na sua região, projeto regional, e depois unir todos esses projetos, seria uma coisa interessante, de se trabalhar, para que o ano que vem, quando nós tivermos o FISLE, de novo, porque nós esperamos, e acho que nós devemos, lutar para que haja o FISLE ano que vem de novo, porque todos nós aqui sabemos que todos os movimentos sociais, todas as situações que estão ocorrendo no nosso país, estão levando à extinção, ou simplesmente, à pulverização, de tudo o que é contrário, a uma cultura racista, preconceituosa, que visa, simplesmente assim, tornar o trabalhador, trabalhador em educação, ou qualquer tipo de trabalhador, simplesmente, olha, eu te pago o X, para te continuar de pé, respirando e comendo, e tu vem aqui dar aula, para te não morrer, porque, do jeito que a coisa vai, tudo que é conquista, que nós já tivemos aqui no fórum, 10 mil pessoas, no fórum 10, 10 mil pessoas, nós, este ano, eu falo como conselheiro, também da SL, este ano, foi feito um grande esforço, para nós conseguirmos colocar o fórum, em funcionamento, enfim, realizar o fórum, não em funcionamento, realizar o fórum, então, a gente nota, assim, que as grandes empresas, enfim, tem grandes empresas, que investem no fórum, mas também, nós tivemos, grandes empresas, que antes participavam no fórum, e agora não participam no fórum, eu acho que nós temos que lutar, para que o fórum, continue existindo, eu queria agradecer, a todos, pela presença, desculpem, se eu não, eu não, eu não consegui, né, passar, exatamente a ideia, que vocês, Oi, boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou da ESL também, a gente está criando um novo GT para o ano que vem, para, que é o GT 4.0, que vai falar da quarta revolução industrial, na indústria 4.0, e, eu tenho, eu tenho, feito alguns projetos, a ESL tem me apoiado bastante, existe uma, uma vontade de, fazer uma transformação na ESL, já da gente começar a trabalhar também com o hardware aberto, né, ontem eu estava falando com o MEDOG, mas que eu queria falar, é do, dessa questão da educação, eu desenvolvi parte do meu projeto com uma professora, a Denise Flores, nossa coordenadora de inclusão digital do município de Porto Alegre, e nós, nós chegamos à conclusão de que, nós temos uma tecnologia, muito avançada, e o professor não está preparado, para lidar, para usar essa tecnologia, quiçá para ensiná-la, por quê? A quarta revolução industrial, ela pressupõe, que nós estamos no momento da mudança, as tecnologias são convergentes e emergentes, não existem tecnologias estabelecidas no mercado nesse sentido, elas estão concorrendo para chegar lá, aí eu chego na sala de aula e levo comunicação em tempo real, para um professor, compartilhamento de tela, streaming de áudio e vídeo, onde o professor pode pegar uma sala de aula, botar um telão e estar conectado a outra sala de aula, onde os alunos podem interagir de diversos lugares do país ao mesmo tempo, e o que acontece? Acontece que nós não temos um modelo educacional adequado à nova tecnologia, e eu escutei de um colega, preciso até não citar aqui, que ele foi levar um produto de tecnologia, e disseram, o professor não vai querer isso, aí complica, complica porque eu acho que é uma questão de reciclar os nossos educadores, para que eles tenham condições de trabalhar com a tecnologia, que é uma tecnologia que ela não está vindo de brincadeira, ela está se impondo, A quarta revolução industrial não é uma revolução industrial de vamos aceitar, é uma de vamos engolir, porque daqui a pouco, quando a porta tiver um sensor, que às vezes o menino me perguntou, para que pôr um sensor em uma porta? Eu digo, quando você tiver uma empresa, você vai entender. É complexo, uma árvore tem 4 mil seguidores no Twitter, Por que isso? Vai ver? As pessoas não pesquisam, os professores não estão se reciclando, e nós estamos com uma plataforma extremamente avançada. E eu vi algumas pessoas falando, ah, não, essa tecnologia, aquela tecnologia, desculpa, querido, tudo são propostas, o momento é de sermos abertos, e essa que eu acho que é a grande tacada da ESL, a nossa plataforma, toda ela, é proposta de ser aberta. Então, essa questão é muito delicada, porque é uma questão de resistência do mercado, porque o professor, para mim, é parte do mercado, eu não sou educador, mas é muito importante a gente vencer as resistências do mercado, para poder oferecer para eles uma tecnologia aceitável. Obrigado. Quer colocar antes? Se não, eu continuo. Não, pode ir. Posso conhecer? Não, Zé Fernandes, quando você estava falando, eu fiquei me lembrando de todo o que estava embutido no programa de desenvolvimento gaúcho, que eu também tive representando a universidade, isso na época do governo Olívio, quando a gente tinha um programa de desenvolvimento escolar e de informática integrados, e informatização das escolas e tudo. E eu, o que eu percebo, Oscar, com licença, o que eu percebo é que simplesmente não temos planejamento. Nós não sabemos, ou melhor, quem está à frente não sabe para onde ir. É o que demonstra. Porque essa bagunça a gente vê em todas as instâncias públicas, de nível dos municípios, nos estados e no país. E, inclusive, a gente percebe em muitas empresas também essa falta de diretrizes. Porque, como a gente, todos eles são, todos somos órgãos da sociedade, a gente tem que trabalhar para o bem da sociedade. E a gente vê cada um trabalhando por si. Por seu grupo, por sua equipe, por seu instituto, sua instituição. E não trabalha em coletividade. Então, como o nosso princípio é colaborativo, então, acredito que nós temos que ter o nosso projeto e vender esse peixe para os outros. Então, como a gente tem essa lucidez, a gente tem que demonstrar aos outros que existem pessoas lúcidas na sociedade. Então, eu só queria fazer essa colocação, lembrando tudo isso. E eu acho que tu nos joga esse desafio de como resgatar e conservar esse acervo. Nem que a gente tenha que fazer uma pesquisa arqueológica para buscar esses fósseis do software livre, da rede escolar livre. Tudo isso que pode estar, talvez não perdido, mas escondido nos subterrâneos, ou nas gavetas, ou nos armários de algum lugar. E colocar isso na internet, para que todo mundo tenha acesso. Então, é isso aí. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. E espero que vocês continuem aí prestigiando o fórum. Não só esse ano, mas o ano que vem, o ano que vem, o outro, o outro, o outro. Até que a gente consiga, enfim, tornar possível o projeto que a gente imagina. Obrigado e boa tarde a todos vocês.